Olá, pessoal! Mais um vídeo resolvendo questões da Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte desse ano 2024, primeira fase, nível 3. Então, vamos para a nossa quarta questão. O enunciado diz o seguinte, vamos lá? Considerando o conjunto A, que tem os números naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 20, queremos encontrar cada subconjunto de A, para o qual nenhum elemento é um divisor de outro que esteja nesse subconjunto. De outro o quê? De outro elemento que esteja nesse subconjunto. O número máximo de elementos de um tal subconjunto é... E aí, como você faria essa questão? Eu confesso que ao ler essa questão a primeira vez, já que eu não quero encontrar elementos que sejam divisores de outros, Então, eu pensei inicialmente em escrever os números primos desse conjunto A, ok? Então, eu vou escrevê-los aqui. Números primos. A propósito, primo, números primos, esse primo não é da relação familiar, tá? Esse primo vem de primeiros. Você sabia disso? Números primeiros. Enfim, se quiser mais detalhes sobre isso, pergunta nos comentários. O 2 é um número primo, porque ele só é divisível por ele mesmo e por 1. O 1 não é um número primo. O 1 não é um número primo, porque o 1 só é divisível por ele mesmo, enfim. E por 1... O número primo tem dois divisores. O número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo, tá? Então, depois do 2, o 3. O 3 é número primo, porque ele é divisível por 3 e por 1. Depois, o 4 não é. Aí vem o 5. O 6 não é número primo, porque é divisível por 2 e por 3, e por 6 e por 1. O 7 é número primo, enfim. Você sabe quais são todos os números primos de 1 até 20? Escreve aí. Vou dar uma pausazinha e vou mostrar todos, tá? Ou melhor, dá uma pausa e escreve aí. Vou lá, vou mostrar agora. E aí, você acertou? Então, escrevemos todos os números primos do conjunto A, tá? Todos os números primos menores do que 20. Rapidamente, contar uma história. Quando eu estava na faculdade, o professor colocou na prova. Deixa eu aparecer aqui. Bem rápida a história. O professor de linguagem de programação, ele pediu que a gente escrevesse um programa que imprimisse os 20 primeiros números primos, tá? E a expectativa que ele tinha é que a gente fizesse toda a linguagem de programação, né? Para que o programa rodasse e fizesse aparecer esses números primos. Ah, eu confesso que eu sabia fazer isso. Mas, na época, eu também estava pagando outra disciplina que falava sobre o cuidado que a gente tem que ter ao elaborar questões. Era uma disciplina lá da área da educação. Bom, e aí eu uni uma coisa com a outra, né? Como a questão do professor só pedia que o programa que eu escrevesse lá na prova imprimisse, né? Apresentasse os 20 números primos. Então, deu o comando, simplesmente, onde eu escrevia os números primos. Ao apertar Enter, os números apareciam, os números que eu tinha escrito, tá? Sem que o programa calculasse os números primos. Entendeu? Bom, eu fiquei com zero a princípio, mas depois, conversando com o professor, explicando. O professor, eu sabia fazer. Mas aí, expliquei toda essa situação e o professor foi e me deu a pontuação da questão. Coisa que eu lembrei agora. Mas vamos voltar à questão, né? Pois bem, então, são quantos números primos nesse conjunto A? São oito números primos. Então, se eu considerasse que esse subconjunto de A, tá? Que a tendência anunciada fosse formada por esses oito elementos, felizmente, não temos a alternativa 8. Ainda bem, né? Porque, numa primeira olhada, eu diria que o subconjunto A é esse aí. Como não temos ali o oito, aí eu pude me debruçar um pouquinho mais. E se tivesse o oito, eu confesso que teria errado, viu? Eu teria marcado ali o oito. Como não tenho o oito, aí eu me debruçar um pouquinho mais. E pensei assim, ó. Se ao invés do dois, eu colocasse o quatro, esse novo conjunto aí formado por esses elementos, atenderia a situação descrita, tá? No enunciado. Mas trocar o dois pelo quatro, tipo, continua sendo o oito, né? Então, eu pensei que poderia também tirar esse três e colocar o seis. E, por enquanto, não mudou nada. Porque eu tirei o dois e o três, coloquei o quatro e o seis. Pode ver que o quatro, o seis e todos os demais atendem ao enunciado. Não tem nenhum elemento que seja divisor dos outros, certo? Mas, por enquanto, continuo com o oito. Bom, mas aí, ao tirar o três, eu vi que eu também poderia colocar o nove. E aí, já foi um ganho, né? Porque eu tirei dois números primos, o dois e o três, e coloquei três números compostos. O quatro, o seis e o nove. Percebeu? E aí, que tal dar uma pausa e pensar... Veja que eu já ganhei mais um, né? Agora já são nove elementos. Ainda bem também, não tem um nove ali. Mas, enfim. Dá uma pausa e pensa aí. Usando uma estratégia parecida, você poderia pensar em colocar mais algum número. Já vou apresentar a resposta, tá? Eu fiz o seguinte, ó. Eu tirei o cinco. E, ao tirar o cinco, como também não tenho dois, eu pude colocar o dez, que é duas vezes cinco, né? Mas, tirar o cinco e colocar o dez não resolve o meu problema. Continuo com os mesmos nove. Mas, veja que eu também posso colocar o quinze, já que eu também tirei o três. E, agora sim, nós temos quantos elementos? Vamos lá. Temos cinco aqui e mais cinco aqui. Temos dez elementos. E, isso nos faz, agora, pensar em marcar a letra C. Mas, antes de marcar a letra C, tá? Vamos ver se a gente, usando essa estratégia, a gente não consegue mais elementos que atendem, que colocados nesse subconjunto, atendem o enunciado, né? E aí, note que se eu tirar o sete, se eu tirar o sete e colocar o quatorze, não muda nada, tá? Três vezes sete é vinte e um. Então, também não dá para a gente pensar em fazer essa multiplicação, já que tem que ser menor do que vinte. Bom, então, se você quiser continuar tentando, eu estou convencido de que a resposta é a letra C, tá? O número aí que atende, o número de elementos desse subconjunto aí que atende o enunciado é no máximo de dez elementos. Então, antes de encerrar esse vídeo, deixa eu falar mais uma curiosidade. Essa questão aqui, especificamente, eu coloquei ela lá no chat GPT, né? Na inteligência artificial aí mais conhecida. E perguntei como é que ele resolveria essa questão. E, para minha surpresa, sabe qual foi a resposta que o chat deu? Ele disse que era oito. E eu falei, escrevi lá para ele que não era oito, enfim, e insisti, né? Que ele tentasse organizar alguma outra resposta, enfim, chegar em alguma outra conclusão. Ele insistiu que seria oito, tá? E aí eu apresentei essa estratégia, né? De trocar os primeiros números primos, o dois e o três, trocar por quatro, seis e nove. Tá? Aí o chat foi reconhecer o que realmente não era oito, e sim nove agora, o número máximo de elementos desse subconjunto que atende o enunciado. E aí, como eu já sabia que não era nove a resposta, já sabia que era dez, aí eu insisti em chat, usando a mesma estratégia. tentei encontrar mais um, aí ele falhou novamente, disse que era nove o máximo, tá? Aí eu mostrei onde é que estava o erro, e aí apontei a resposta certa. E finalmente ele deu o braço a torcer e disse que eu estava certo, que realmente eram dez. Por curiosidade, eu vou deixar essa conversa com o chat GPT, né? A transcrição dela, na descrição do vídeo, se você tiver interesse em dar uma olhadinha. Eu achei muito curioso isso, tá? Porque pra mim, eu imaginava que uma questão como essa, pra o chat GPT, era fichinha, né? Mas em breve a inteligência artificial vai avançar e realmente a gente não vai ter como competir com ela, não. É isso, gente. Se tiver dúvida, poste aí nos comentários. E se não tiver dúvida, até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.